Rei das Cozinhas, tudo pra deixar a sua casa mais bonita, aquele projeto especial você também faz, né? Exatamente, projeto pro computador, se não tem as medidas, se só telefonar vai no projetista na sua residência. O projetista é esse? Não, 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 é isso aí, né? Eu quero dizer que o Rei da Cozinha é a melhor cozinha do Brasil e tem um presente, eu vou ali daqui a pouco. Ó, o Vatoré vai separar um presente que você vai encontrar no Rei das Cozinhas, o projeto personalizado, e você fala assim, bom, eu quero saber de preço, olha, ideias com a garantia que você quer, vamos falar do que? De Elano primeiro? Vamos falar de Elano, 5 anos de garantia, a melhor cozinha do mercado. E é esse modelo aqui? É cozinha de Elano, modelo matinho, ela completinha, 8 parcelas de R$ 219,00, só na companhia uretra doméstica também a gente vende. Tem essa opção de cores, tem outros modelos, né? Tem outros modelos, aqui nós trabalhamos com granito, linha de embutidos bosque, trabalhamos com dormitórios, lavanderia, é tranquilidade total pro consumidor. Então a pessoa pode fazer o projeto completo da cozinha e também dormitório, certo? Exatamente. Você vai dividir também em quantas vezes o dormitório? 8 vezes sem juros, tanto dormitório quanto juros. Em vários endereços em São Paulo. Vamos mostrar outro modelo, qual a tua mostela no seu? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó, é uma Todeskine, tá? O modelo latino, ela pode ter composição de cores com azul, verde e amarelo, 8 parcelas de R$ 149,00, ela completa isso também. E a primeira checa é pro dia 25 de fevereiro! Pra quando? Dia 25 de fevereiro, primeiro cheque! É o primeiro depurador de ar que eu vejo que fala. E esse daí é o brinde da Rei das Cozinhas. Esse é o brinde? O brinde é o depurador, já eu não, eu sou o presidente grego. Rei das Cozinhas, a melhor cozinha do Brasil. Vem na casa. Vários endereços pra você, olha. Avenida Tucuruvi 591, telefone. 69528273. Avenida Virapuera 2490. 5420332. Avenida Paulo Facine 1063. Em Guarulhos 209-1669. Rei das Cozinhas. A melhor cozinha do Brasil. Ah, venho! A melhor cozinha do Brasil.